Fala galera, como eu faço minhas animações? E você vai ter que pôr o fundo, coloque o fundo branco, mas coloque o fundo que você quiser. E você vai vir aqui ó, vai vir aqui ó, e você vai pôr aqui o seu sprite de correndo. Você vai colocar aqui o seu sprite, eu faço assim ó, você tem um vídeo rico. E você vem aqui ó, e se é que perco. E eu vou ligar aqui de... Vou ligar aqui ó, nessa chave que tem que ficar indo. E aí Pronto, eu vou ficar aqui coendo. Pronto. Pronto. Aí ele corre. Agora eu vou ensinar como vai pra fazer ficar parrado. Pra fazer ficar parrado é bem fácil. É só vim aqui ó. Vim aqui ó e colocar aqui ó. Pronto tá parado. Se você quiser adicionar aqui é só vim aqui em texto. Vou colocar aqui o que você quiser. Vou colocar aqui mesmo. Vou colocar aqui em cima ou embaixo. Pronto. Esse foi o vídeo que gostou. Se inscreve no canal e se inscreve no canal. Que foi. Tchau. 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 Tchau.